O canal Lucas Vitor Skyline apresenta as 5 menores cidades de São Paulo em população 2019. A quinta menor cidade do estado de São Paulo é Santana da Ponte Pensa. A cidade possui uma população estimada para 2019 de 1.487 habitantes, ficando na posição de 641 em todo o estado. A quinta menor cidade da Ponte Pensa A quinta menor cidade do estado de São Paulo é Flora Rica. A cidade possui uma população estimada em 1.464 habitantes, ficando na posição de 642 em todo o estado. A cidade possui uma população estimada em 1.464 habitantes, ficando na posição de 642 em todo o estado. A terceira menor cidade de todo o estado de São Paulo é Nova Castilho. Nova Castilho possui uma população estimada para 2019 de 1.267 habitantes, ficando na posição de 643 entre as maiores cidades de São Paulo. A segunda menor cidade do estado de São Paulo é uma população estimada para 2019 de 1.467 habitantes, ficando na posição de 642 em todo o estado. O estado de todo o estado de São Paulo é Uru. O Uru possui uma população estimada para 2019 de 1.165 habitantes, ficando em penúltimo lugar entre as maiores cidades de São Paulo. O Uru possui uma população estimada para 2019 de 1.467 habitantes, ficando na posição de 642 em todo o estado. A menor cidade de todo o estado de São Paulo chama-se Borá. A cidade possui 837 habitantes, menos de 1.000 habitantes segundo estimativas do IBGE para 2019. E esse foi mais um vídeo do canal Lucas Vitor Skyline. Não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like para o canal continuar crescendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!